Eu sinto muito em te fazer chorar Mas a verdade é te encontrar Em algum lugar, mesmo longe de mim É mais fácil tentar esquecer Enxugar o rosto e prosseguir Mesmo sabendo que posso te perder Queria que estivesse no meu lugar Teria mais motivos pra me entender Te amo, mas eu quero me machucar Me sinto mais feliz perto de você Guardei os meus segredos pra te contar Em todos os meus sonhos, inclui você Pode parecer estranho imaginar Vejo o final feliz eu e você Eu sinto muito em te fazer chorar Mas a verdade é te encontrar Em algum lugar, mesmo longe de mim É mais fácil tentar esquecer Enxugar o rosto e prosseguir Mesmo sabendo que posso te perder Queria que estivesse no meu lugar Teria mais motivos pra me entender Te amo, mas eu quero me machucar Me sinto mais feliz perto de você Guardei os meus segredos pra te contar Em todos os meus sonhos, inclui você Pode parecer estranho imaginar Te amo, mas eu quero me machucar Vejo o final feliz eu e você Queria que estivesse no meu lugar Teria mais motivos pra me entender Te amo, mas eu quero me machucar Te amo, mas eu quero me machucar Me sinto mais feliz perto de você Guardei os meus segredos pra te contar Em todos os meus sonhos, inclui você Pode parecer estranho imaginar Vejo o final feliz eu e você Muito bom, muito bom, gente, que delícia, né? Olha, o que eu fiquei ainda mais feliz em saber, né? E mais admirada com o seu trabalho, o trabalho de toda a banda É que as letras, as músicas, tudo feito por vocês É, a gente procura criar tudo junto Desde a primeira nota da música até o fim mesmo Que espetáculo, né? Todo mundo arrepiado aqui de ouvir Que voz, que interpretação, que maravilha Tô amando, viu, gente? Vamos fazer o seguinte? Eu vou dar um recadinho Na volta a gente se encontra ali no sofá pra bater aquele papo, tá bom? Marcelo Bandeira já tá ali esperando a gente Tá bom? Até já Que delícia, né? Eu vou umas quartas-feiras no Revista da Cidade São sempre uma delícia Deixa eu dar um beijo no Marcelo aqui no caminho Bom dia Bom dia, tudo bem? Verde e amarelo Você viu como a gente tá? É uma coisa brasileira demais hoje, né? Sim, são Uma Wexa Bom dia Deixa eu falar com a Simone agora Porque a gente Deixa eu falar com a Simone agora Deixa eu falar com a Simone agora